Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado Cantem o samba de break, o samba moderno e o samba quadrado Cantem ciranda, o frevo, o corpo machis, baião e chachado Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar Mas a vida vai melhorar A vida vai melhorar Quem canta seus mares espanta Lá em cima do morro sambando no asfalto Eu canto o samba em redo O samba é lento e um parte do alto Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado Só não dá pra cantar mesmo É vendo o sol nascer quadrado Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar Mas eu disse que vai melhorar Que a vida vai melhorar Ora se vai melhorar, que a vida vai melhorar Mas será que vai melhorar, que a vida vai melhorar Eu já vou é, me manda, que a vida vai melhorar Que a vida vai melhorar